O Corredor da Vitória é a cerimônia simbólica que marca o alívio de quem venceu a Covid-19. No Amazonas, o Hospital Delfina Aziz, que fica na zona norte da capital, já celebrou mais de 5 mil pacientes recuperados da doença. O hospital saltou de 130 para 471 leitos, sendo 180 exclusivos para unidades de terapia intensiva. O Delfina Aziz se tornou o maior hospital referência à Covid-19 no Brasil e o segundo maior em número de leitos credenciados pelo Sistema Único de Saúde. Atualmente, o Delfina Aziz está com a taxa de ocupação de 65%. Durante a passagem no corredor, muita emoção. Mas que números são esposas, mães, filhos que tiveram a saúde reestabelecida e que puderam retornar para seus lares? Poder proporcionar esse retorno para o lar e para o próprio paciente, né? Que vem tão abalado por uma doença para um hospital onde um acompanhante não pode ficar junto com ele. Então, é uma grande vitória para nós da Secretaria do Governo do Estado. Alegria, felicidade, gratidão a Deus por tudo, né? Por essa vitória. Como eu disse agora há pouco, tantos não tiveram esse privilégio de vir pegar seus parentes, seus esposos, seus irmãos para levar de volta para casa e a gente está aqui, né? Ai, graças a Deus por isso. É um recomeço, né? Nova vida, novas metas, traçar novos objetivos e cuidar melhor da nossa saúde. Só o fato de poder ir para casa e saber que você pode abraçar sua família de novo, entendeu? É gratidão total a Deus e a equipe médica aqui. Com uma taxa elevada de recuperados e com números dentro dos padrões nacionais, o desafio agora é a recuperação pós-Covid. Nós temos aí 96% praticamente dos que se internam são recuperados, né? E aí também a qualidade dessa recuperação, que é o pós-Covid, é que é o nosso grande desafio na rede a partir de agora. Quando o paciente sai para a alta, ele passa primeiro por sessões de fisioterapia numa área que existe lá específica para a fisioterapia dos pacientes. Então a alta do Delfina, de fato, é uma alta qualificada. Lucas Vinícius para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto